E aí galera, aqui é o FB e vamos direto aqui para o segundo mundo, o mundo do deserto. E tem blocos vivos, olha lá, são traiçoeiros, falou! Aí, consegui, cuidado com esses bloquinhos, ele engana muito a gente, toma, mais um aqui, acho que tem aquele ali também, acertei, sai para lá, ah droga, pega, você correu, vamos, mata, vai, vai, ah droga, aqui não, mata o foguinho de novo, ah, já acabou, parece que a invencibilidade aqui é mais curta, eu acho que sim, vamos lá, tem que subir aqui, tem que subir ali, vamos lá, Mário, seu chato, aí, nossa, ainda matei o bichinho, vamos lá. Aqui é super fácil, e esse negócio não vai, quase! Pronto, já passei a fase, como eu não consegui um trio no final da fase, eu só ganhei uma vida. Pegar aqui, vamos ver se a sorte está do meu lado! Vai, 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 vai! Ah, droga, a sorte não está do meu lado! Bom, vamos à fase 2! Oh, poxa! Aí! Pega! Olha a bolinha, olha a bolinha! Opa, minha! Ai, quase! Ai, nossa, essa passou perto, hein! Ai, aqui é perigoso! Cuidado, Mário, cuidado, ai, droga! Vai, 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 vai! Droga! Vai! Cuidado com esses peixinhos, ai, ai, ai! Ah, sapia! Ah, não me pega, trouxa! Vamos lá, vamos lá! Entra no cano aqui! Nossa, passei duas faixas e já tem um castelo, já! Vamos lá! Vamos! O meu segredo, olha! O castelo vai passar rapidinho! Nossa! Eu saí correndo feito doido nos castelos, olha lá! Olha lá! Ih, aqui eu lembro que é tenso, hein! Vamos lá! Olha lá, olha lá, olha lá! Cuidado! Olha lá! Tá na espreita! Corre! Vai, garoto! Olha o fantasminha hater! Você olha pra ele, ele não faz nada! Você vê nas costas, ele avança em você! Vamos lá, vamos lá! Corre! Corre! Aê! Nossa, aqui é perigoso! Olha o fantasminha hater ali, ó! Você vira a cara, ele te ataca! Ai, ai, ai! Ah, droga! Vai, vai, vai! Vamos! Aê! Consegui! Nossa, eu passei muito rápido nesse castelo, hein! Vamos à batalha, trouxa! Toma! Toma! Aê! Matei! Nossa! Esse castelo foi muito rápido! Bom, eu já peguei aquele item ali embaixo e vamos agora pra fase 3! Vamos lá! Opa, eu acho que ali tem folha! Errou! Ih, errei! Nossa, vesgo! Beleza! Peguei! Vamos lá! Here we go! Hora de voar! Uou! Nossa, que da hora! Isso aqui é muito estranho, né, videogames? O cara abana, o rabo e voa! Tudo bem! E aí, aqui também dá! Uou! Vamos, vamos com cuidado! Ai, droga! Sai, sai, sai! Pamba mia! Nossa, olha só! O bichinho não para! Fique aí até o resto de sua vida! Ahahahahaha! Tartaruga ali vai ficar até o resto da vida batendo ali! Tô chegando perto do castelo, hein? Ih, essa fase é chata pra caramba! Pera aí, deixa eu usar um item aqui... Com essa asa com P, eu consigo voar até o final da fase, sem cair! Será que eu uso ela? Ela é meio rara! Bom, aí ó, eu vou usar a peninha normal e vou me virar aqui! Let's go! Olha lá, aquele sol nervoso! Vamos! Uou! Olha lá, começou a atacar! O Perão começou a me atacar! O Perão não gosta de mim! Ai, quase! Eu sempre gostei do teletorps, cara! Para com isso! Ai! Ai, quase! Errou, trouxa! Aê! Passei do solzinho do mal! Ih, tem um irmão martelo aqui! Vamos lá! Colou, trouxa! Oi! Quase! Beleza! Ganhei a caixinha de música! Acho que eu nem vou usá-la! Vou pegar os itens aqui primeiro... Pronto, eu já peguei uma flor de fogo... Vamos lá! Tem a fase 4 e a fase 5... Ah, eu vou na fase 4! Opa! Tem lugar ali em cima! Pera aí! Vamos, garoto! Ah, droga! Faltou impulso! Agora vai! Here we go! Oh! Agora foi! Nossa! O cabeça dore, hein, Mario? Vamos lá! Vamos lá! Opa! Tem umas moedas aqui! Tem mais moedas por aqui... Daqui a pouco eu consigo uma vida! Esse negócio aqui... Ih, tá muito estranho... Acho que tem alguma coisa escondida por aqui... Ah, achei! Sabia! Tava muito esquisito esses blocos... Pega as moedas! Pega as moedas! Beleza! Go! Nossa! Certinho, hein! Nem acreditei que eu fiz isso! Bom, vamos lá! Agora é hora da pirâmide! Nossa, essa pirâmide aqui... Deixa eu ver... Mamma mia! Ai, cuidado! Vamos lá! Venha, venha! Aê! Aê! Ai! Quase! Ah, vou matar ele não! Nem você! Vou embora! Nossa! Meu rabo é tão forte que quebra blocos! A lá! Dá uma rabada! Aê! Opa! Olha! Olha a chance! Nossa! Que da hora! Ih, tem um cano ali! Pera aí! Ah, achei! Calma aí! Vamos lá, Mario! Vamos lá! Vamos lá! Vou entrar nesse cano! Nossa, olha que lugar é esse! Acho que tem um item escondido por aqui também! Pera aí! Pelo que eu lembro, eu acho que é aqui! Ah, achei! Beleza! Ganha uma vida! Sem moedas eu ganho uma vida, né? Bom, vamos lá! Voltei aqui! Uau! Ai! Quase! Opa! Vai lá com o seu amiguinho! Nossa, essa foi super fácil! Guardaram com a planta! Não dá pra entrar? Beleza! Vambora! Fala, trouxa! Aê! Bom, e terminamos mais uma fase! E vamos lá! Vamos ao castelo final! Nossa! Outro rei que foi transformado! Agora é numa joaninha! Vamos lá! Vamos salvar ele! Temos que pegar o cetro mágico dele de volta! Vamos lá! Mais um barco aqui, super equipado! Vamos lá! Ai! Cuidado! Esses barcos aqui são super tensos! Aqui, ó, olha o truque, olha o truque Trouxa O cara solta uma bola de canhão no meu pé E eu rebato ela, né? Legal Ai, quase Nossa, essa passou perto, hein? Flur de fogo? Nem quero Ai, ai, droga Escorreguei Nossa, é muita bala nesses barcos Opa, que é isso? Nossa, essa foi da hora, hein? Matei três Ai, droga Ei, vamos matar o chefe Poxa Vai, quase Vem não, vem não Aê, beleza Matamos Passa 60 pra cá, rapaz E aí, depois eu vou cair E aí, depois eu vou cair Beleza E salvamos mais um rei Ganhamos mais uma carta da princesa Bom, pessoal É isso Terminamos o Mundo 2 Espero que tenham gostado demais Desse vídeo Não se esqueça de dar aquela força Curtindo e compartilhando os vídeos E ativando o sininho, beleza? Obrigadão a todos que assistiram E nos vemos na próxima Falou! Tchau Tchau